Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iaco Ferreira e hoje nós vamos aprender a realizar a instalação do Zabix 5 e o Grafana com Docker Composer. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de convidar a todos para se inscrever no canal. Toda semana nós estamos tentando postar vídeos aqui, um ou mais vídeos por semana. Então se inscreva no canal e se curtiu o vídeo, dá um like aí para a gente conseguir propagar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, então vamos começar. O Zabix é uma ferramenta de monitoramento open source, para quem não sabe. Nós temos em nosso blog um artigo falando sobre a estrutura do Zabix, o que é possível monitorar. Então, se você não sabe ainda o que é o Zabix, como que ele funciona, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse artigo, que está em nosso blog. Você pode acessar lá e conferir como que ele funciona e aprender um pouco mais sobre o Zabix. O Docker também é uma ferramenta open source, que você consegue empacotar aplicações dentro de containers. E ele tem um utilitário, que é o Docker Composer, que você consegue de maneira automatizada subir ou provisionar vários containers ao mesmo tempo. Mas falando um pouco mais para o lado dos Zabix, quando você está utilizando a instalação para o pacote, é um pouco mais complicado você criar um cluster, por exemplo, dos Zabix. Então, com o Docker, você consegue criar um cluster, por exemplo, utilizando o Docker Soames ou Kubernetes, enfim. Beleza? Então, qual o cenário que nós vamos criar aqui neste vídeo? Nós vamos subir aqui um container com MySQL, porque o Zabix precisa de um servidor de banco de dados, pode ser o MySQL ou Postgres. Mas no exemplo aqui, nós vamos utilizar o MySQL. Um container para o Zabix server. Se você não sabe, o Zabix server é o servidor que vai receber as informações dos agentes. E também um Zabix front-end. O front-end nós conseguimos realizar todas as configurações dos Zabix e visualizar os alertas, os itens coletados também, as métricas. Beleza? E também, por último, nós vamos subir aqui um Grafana, que você consegue criar alguns dashboards personalizados para otimizar o seu monitoramento. Ok? Bom, nós vamos utilizar o docker-composer.eml que nós criamos aqui. Nós tentamos simplificar o máximo possível deste arquivo para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você tiver um conhecimento maior em docker ou docker-composer, você pode incrementar com mais variáveis de ambiente, adequando de acordo com o seu ambiente. Beleza? Então, vamos lá. Eu perdi conexão com a minha máquina aqui. Eu vou restartar. Só um instante. Eu vou acessar a pasta temporária. Não tem nada dentro dela. Então, o primeiro passo aqui é baixar o repositório. Onde está o nosso arquivo do docker-composer. Então, eu vou dar um git-crony. Você tem duas opções. Você pode executar o git-crony. Ou então, acessar via web o GitHub nosso e baixar o arquivo do docker-eml. Beleza? Então, aqui, git-crony. E eu vou passar o link do nosso repositório. E vou pressionar Enter. Bom, eu vou listar aqui. Ele baixou já o repositório. Beleza? Então, eu vou acessar agora o repositório que ele baixou. E vou listar aqui. Então, ele baixou dois arquivos. O docker-composer.eml e o readme.md. Então, eu vou passar aqui no docker-composer. Para vocês verem como que ele funciona. Então, aqui, os containers nós vamos definir que são os serviços. Então, eu vou ter um serviço do MySQL. Um serviço do Zabix server. Que é o container do Zabix server. Um serviço para o Zabix front-end. Que é o outro container. E um serviço do Grafana. Que também é mais um container. Beleza? Então, vou voltar aqui um pouco mais em cima. Então, no MySQL, o que eu vou definir aqui? A imagem que eu vou utilizar. Eu estou utilizando a imagem 5.7. A porta que o MySQL vai utilizar. Esse container vai utilizar. Estou deixando a porta padrão. E no MySQL, é interessante você mapear um local na sua máquina. Porque os containers, quando eles são destruídos. Os dados que estão dentro deles são apagados junto com eles. Então, quando você define um volume. Os dados vão ser salvos na máquina local. E quando o container for destruído. Você não vai perder essas informações. Passamos aqui algumas variáveis de ambiente também. Como o usuário. Que o Zabix vai usar. E a senha. Em seguida, nós temos aqui o serviço do Zabix Server. Então, basicamente, nós colocamos as portas que ele vai utilizar. É só uma observação aqui. A porta que o Zabix Server usa 10.051. E o agente 10.050. Se você preferir, pode colocar somente a porta 10.051. Neste documento. Também vai funcionar. Volume, igual eu falei anteriormente. Da mesma maneira que o MySQL também vai apagar os arquivos dele. Nós também podemos definir alguns volumes para o Zabix. Eu defini um volume aqui. Que é alguns scripts de alerta. Que a gente coloca normalmente nos Zabix. Por exemplo. Se você quer alertar via Telegram. Slack. O Teams na Microsoft. Então, a gente utiliza esses scripts para estar enviando os alertas. Então, você pode mapear. Ou se você tem outro volume. Que você não pode perder a informação. Você mapeia aqui também. Aqui uma observação. E vai criar uma pasta Zabix. E lá dentro, uma outra pasta com os scripts. As variáveis que o Zabix server vai utilizar. Basicamente, nós passamos só a conexão com o banco de dados. Então, o nome do host é banco, usuário e a senha. Nós temos aqui. Passei aqui. Um link com o MySQL. Que é um container. Do MySQL que o Zabix server precisa. Eu coloquei uma dependência aqui também. Esse container para ele subir. Ele precisa que o MySQL esteja funcionando. Em seguida, nós temos o front-end. Não vai fugir muito do que a gente criou aqui no Zabix server. Então, aqui o nome do container. Nós temos aqui também no Zabix server o nome do container. Da imagem, aliás. Então, aqui a imagem que nós estamos utilizando. As portas que ele vai utilizar. Então, aqui a porta 80, que é a porta web. E 443. E também as variáveis aqui do Zabix front-end. Que basicamente é a conexão com o banco. E temos um time zone aqui, que é do PHP. E também uma dependência. Ele, para ele subir, precisa do MySQL. Em seguida, nós temos aqui o Grafano. É um grafano um pouco mais simples. Aqui a imagem que ele vai utilizar. A porta padrão é a 3000 do Grafano. E a única variável de ambiente que nós passamos aqui foi do plugin do Zabix. Então, quando esse container for subir, ele já vai subir com o plugin do Zabix instalado. Ok? Ele depende do MySQL. E do Zabix server. Ok? Então, eu vou sair do arquivo aqui agora. E como que eu faço para executar esse Docker Compose? É muito simples. Basta executar o Docker. Docker. E fica o Compose. Up. Menos D. Ele vai baixar as imagens que a gente colocou. Do MySQL. Do Zabix server. Front-end do Grafano. Em seguida, vai criar os containers. Vamos aguardar aqui. Então, você pode ver que é uma solução bastante interessante e rápida de instalar. Acho que é uma grande vantagem do Docker. Que você não precisa ficar perdendo tempo de baixar no pacote. Tudo ele já baixa as imagens feitas. E você consegue otimizar o tempo gasto na instalação de serviços. Ok? Que ele já instalou o Zabix com Docker. Então, vamos acessar aqui a página web para verificar se o Zabix está funcionando. Bom, então aqui você vai colocar o IP da sua máquina. O nome desse host. Como eu estou utilizando a AWS. Eu vou copiar aqui o nome do meu host. Que é esse endereço aqui público. Eu também poderia pegar o IP. Mas eu vou pegar aqui para facilitar o nome do DNS. Vou pressionar Enter. Vou logar aqui admin com a maiúsculo. A senha Zabix. E aqui está o nosso Zabix 5 instalado em Docker. É assim. Podemos ver que ele está funcionando. Caso você queira acessar o Grafana. Basta vir o mesmo endereço. Colocar a porta 3000. Que ele vai abrir o Grafana. Lembrando aqui que o Grafana demora um pouquinho a mais para subir com o Zabix. Então, caso de erro, é só esperar um pouco que o container vai subir. A senha é admin e o usuário é admin também. Tudo minúsculo. Aqui ele só viu que vai trocar a senha. Vamos só conferir se ele instalou o plugin aqui do Zabix. Então, está aqui instalado o plugin do Zabix já. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no comentário que a gente está disposto a ajudar. E caso você queira aprender um pouco mais sobre Docker, Docker Composer, nós temos um curso na Udemy ensinando como utilizar. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Podem estar abrindo lá o curso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!